O mundo perpétuo não existe, sem ele não existe, sem Deus pra seguir. Um surto coletivo do absurdo que este mundo, o mundo, vive sem ouvir. Levantei o altar, há um Deus desconhecido, talvez assim eles vão acreditar. Bolhas, borbulhas, vivem em pessoas, sem saber, sem saber. Não acreditam em nada, não querem nem saber. Vivem em pessoas, vivem em pessoas, vão e não deixam legado, a história se perdeu. E esse não sou eu, esse não sou eu. Esse não sou eu, esse não sou eu. O mundo perpétuo não existe, sem ele não existe, sem Deus pra seguir. Um surto coletivo do absurdo que este mundo, o mundo, o mundo, vive sem ouvir. Levantei o altar, há um Deus desconhecido, talvez assim eles vão acreditar. Bolhas, borbulhas, vivem em pessoas, sem saber, sem saber. Não acreditam em nada, não querem nem saber. Vivem em pessoas, vivem em pessoas. Vão e não deixam legado, a história se perdeu. E esse não sou eu, esse não sou eu. Vão e não deixam legado, a história se perdeu.